Ah, ninguém com a gente, mano. Não, não tem daí, cara, é bastante. Pois é, lugar é bossa, hein? Não sei o que a galera gosta desse lugar. Vou lutear aqui, vou pra lá, mano. Eu vou pra trás, mano. É isso, então. Não, não vou pegar, não. Preguiça. Olha lá o Odin, onde já tá? Eu acho que ele não ouviu a calma. Não, é, é velho, cara. Vai ficar por último aí, ó. Vivo, o único vivo do jogo. Eu tô perto dos seus banners, não tem problema não. Tô com 99k, ou seja, vai pegar meu banner muito. Tampeide e aí, vai. Tampeide... Carabina. Atirei na vida aí, Diogo. Nossa senhora. Pegaram o Rai. Vou subir. Não, não, não. Não tá no Rai, não, não tá no Rai, não. Não tá no Rai, não. Não tá no Rai, não. Não tá no Rai, não, não tá no Rai, não. Entrei. Ah, não, seu corno. Quebrou, quebrou, nada. Tão três aí, viu? Quebreu o pet. Prendi, prendi. Desceu, ele desceu. Não, não, prendi, pô. Ué, como eu não tô vendo ele? Ué, porque você tá do lado aí, véi. Desci. E morri aqui embaixo. Tô lá embaixo. Meu Deus, tem um arrapejo. Uma ropa, Diogo. O que é isso, cara? Chegou a gravidade ali, ó. O Fox vai morrer, que tem dois com ele. Ah, não. Agora tem três, pô. Ah, olha isso, cara. Olha esse cara que ele não subiu e não consegue, cara. Tá acontecendo! Cadê o Oddy, cara? Eu não consegui subir, amor. O caralho, viu não, Zé, buranga. É o pet ali, marcando lateralzinha. Que pariu, cara. Tá ali ele agarrado na lateralzinha aqui. Não, você não consegue subir também, cara. Não brinca com ele, não fala dele, não. Aí. Aí o cacete, tem mais gente. O outro subiu agora. Aí, tem um corno atirando lá da caixa e bola. Ah, me finalizou. Nossa, eu finalizei ele na hora, velho. Não, se o Oddy tivesse conseguido subir as 30 vezes que ele tentou... Não, o pet tava aqui lá de fora da janela, esperando, marcando minha zip. Ah, não, cara. Não é possível, cara. Faz tempo, Poxa, esse cara tá deixado. Puta que pariu, cara. Ah, tchau ele aí. Vou lá, resnobar antes. Depois a gente vai lá e come a burunga dele. Nem para dar TP eles quiseram. Quero lá mesmo. É, bom, bom. Chupa essa agora. Aí, vieram de zip. Aí, ó. Aí. O que é que é, Oddy? Ali, já tá ali um. Ó, um veio pela janelinha. Acorde você aí, pet, velho. Nossa, é por isso que joga assim mesmo. Parabéns. Tá aqui dentro, tem um. Olha essa... Por isso que os caras ficam de longe na iphone, cara. É por isso, velho. A play dos caras, mano. Ah, desgraçado. Mano, a Valky não conseguiu nem pular o bagulho, cara. Essa é a play da Valky, cara. PetFinder não fez curso do old de pet. Pô, já tô com oito bateria, cara. Nem tem isso pra guardar, velho. Pega aqui, mano. Eu quero, obrigado. Valeu. Vou te relar. Mano, a Rupert entrou. Fuzilou o Nobite de uma maneira... Meu amigo, velho. Deu tempo de falar... Tem uma Sheila aqui. Mano, ele já tá quase sendo finalizada virando caixa, cara. Mas eu falei uma Rupert, nem falei a Sheila. Fiquei desesperado. Puta que pariu. Eu vou lá pro... Ah, desesperou o Nobite. Ah, pode ir. Eu chego de outro depois. Isso, vai ter outro nome. Não, mas uma coisa. Eu vi o old dando um grapple. Errando, old. Não adianta. Você pode falar que o pet tava marcando, mas você deu uma cabeçada no bagulho ali que eu vi. No meio da fight, eu fightando. Olhei pro old e tava dando a cabeçada no ferro. Não, tem um banner ali que tem uma beirolinha ali pra fora que sobe ferro. Foi bem aqui, cara. Bem aqui, mano. É aqui. É do banner, é isso mesmo. É puta merda. Ali eu falei e deu merda pro pox. Ali eu achei que ia ter dado merda. Não, não, cara. Podia ter pet o cara, mas eu vi na minha frente, cara. Ah, muito bom, muito bom. Eu vou usar o acelerador. Ai, meu Deus, cara. Mano, na real, é muito... Não, não é os trapalhões, não. Porque eu tava ali fazendo a play, né? Agora o no-byte e o old se liguei, mano. O no-byte ainda tentou. Ele não tinha o que fazer, mas o old, mano, dá uma briga ali. Não tem sentido. Na hora que eu puxei uma bateriazinha, a mulher apareceu com a cheira. Na hora que eu vi o old pulando, eu já falei que... Eu já sabia que ia ficar com cinco squads sem ele. Porque devem sumir. Ah, mas o importante é chegar no momento que vocês precisam. É, o momento de lutear, né? Gente, aqui, ó. Abriram aqui no meio. Eles estão no raio? Não, tá aqui, ó. Abri no meio, eu falei. Eu vou voltar e vou cair. 40 de vida, tá, a mina, no meio. Vou voltar e vou cair lá na frente deles. Meu Deus, mano. Qual foi esse, irmão? Não peguei colete, agora que eu vi. Burrão. Vou pegar o raio deles lá. Eles estão vindo pra cá, já. Tem um aqui, já. Ih, é dois squads? Não, não. Não, não. Só estão espetando. Pô, esse aí que tá na mirunga aí, que... Olha lá, matando o Broller ali, coitado. Batfinder, é um de vida. O que é que esses caras tão... Aqui, tá na mirunga, não de vida ali. Onde? Marca ali, você tá no raio, mano. Eu tô... Não, eu tô... A vida aqui. Vou relar aqui. Era só atirar no cara, velho. Mano, o que esses caras tão fazendo, velho? Sei lá, cara. Atrás de vocês, aí. Ih. Viu, quem muito atira sem... Sem propósito, toma... Até com propósito, irmão. Agora tem outro. Aqui, ó. Nesse prédio aqui, ó. Tem um bluddy aqui. Ultado. Sai correndo. Ele é meu amigo do céu, papai. Não é nada, já. Boa. A moça tá no raio. Meu Jesus, tem um squad. Meu Deus do céu. Foi chupado. Tá me pegando o raio? Tô me chupando. Eu peguei, eu peguei. Eu não consigo. Peguei, peguei, peguei. Peguei o zíper. A minha subiu em vocês. Quase quebrada. Ocidente tem 10. Correu. Eu não apachei 56. Ah, matei um ali, mas falta um. Marraba. Boa. Peixugos! Rapaz, o Ocidente tomou um sprayzão no ar. Rapaz, eu fui abrir a porta. Rila aí, rila aí, rila aí. Tá vindo o bagulhão aí. Tá vindo o bagulhão aí que bate quando você tá na vida. Tem, 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 tem. Negócio é... Tem a moto. Pode ir com a moto. Tem, tem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem, 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 tem. Calma, calma, calma. Não apiemos pânico. Calma aí. Então, esse cara tá bem me posicionando aqui, mano. Tempo que a gente demorou. Aqui. Ô, velho. Quer uma vez por aí? 56. Pior que é um rato mesmo. Prende ela. Saiu no face. Vai lá que eu acho que ela vai subir. E eu dou o spray nela. Eu fiquei aqui, tá? Aborreceu? É ok. É só, um só. Ué. Ela deu um so... Deu um ganchão pro alto. Raduque. Ah, muito bom. Muito bom. Parabéns. Ou ele solou ela. Hã? Eu tava aqui esperando o TP. Não, velho. É, ué. Falou um milhão de anos, cara. Ih, rapaz. No bate tá... Ah, cara, né? Eu só dei um tiro só nela. Eu nem dei tiro. Fiquei vendo o O de... Fazer besteira, né? Esperando fazer besteira. Não, vendo a play dos dois aí, é. Sei. Eita, deixa eu rever isso aqui. 774. Puta merda. Não consegui nem passar o NoBite. Com zero de kill. Ih, rapaz. Então eu tô bem pra caraca. Deixa eu rever isso aqui. Ó, não, ó. Não, olha só. Em defesa do NoBite, ele deu seis assistências. Eu dei quatro assistências e o Pox duas assistências. Então, o Pox roubou, né, NoBite? Fala aí. Fala. Fala. É, na média aí, todo mundo fez 1.200 de dano. Eu morri. E passei duas horas morto, enquanto o O de tava lá embaixo, falando, eu tô aqui embaixo. Enquanto o O de tava errando, três grapples seguidos, botando o banner. E eu me ferrando com 50 squad ali. Pois é, pois é. Meu Deus, cara.